Ok, todos os tempos serão concedidos agora, deputado Marcelo. Senhor presidente, só para dizer que essas cruzes que a liderança da minoria e da oposição traz hoje ao plenário, é por essa inaceitável situação de meio milhão de brasileiros mortos. O que nós estamos aqui dizendo é que é preciso dar um basta num governo absolutamente irresponsável com a vida e responsável com cada uma das famílias. Não há ninguém, deputado Marcelo Ramos, que não tenha perdido alguém que ama durante a pandemia. Então é preciso esse simbolismo, esse grito de basta de crueldade do governo Bolsonaro. Bolsonaro agiu de forma errada por ideologia, por ter negado a ciência, por ter contrariado governadores, por não ter espírito de grandeza, mas o país também errou em deixar Bolsonaro continuar no governo. São mais de 100 pedidos de impeachment. Então, se nesse momento, deputado Marcelo Ramos, só peço para poder concluir, deputado Marcelo Ramos, se nesse... Conclua, por favor, deputado. Se nesse momento grave de meio milhão de mortos, nós não precisamos de alguém famoso ou conhecido para nos mobilizarmos. Todos nós perdemos alguém querido, alguém que amamos. Então, quem mantém Bolsonaro no poder também tem responsabilidade sobre essa tragédia. Nós temos mais de 100 pedidos de impeachment. O Bolsonaro não tem condições de governar esse país. Obrigado, deputado Marcelo. A nossa homenagem a cada família, a cada vida perdida nesse momento. Muito obrigado, deputado Marcelo. Tempo de líder da oposição. Deputada Joyce, como V. Exª pediu para falar antes do início do projeto e tem vários pedidos de tempo de líder da oposição, eu vou conceder todos os tempos de líder da oposição, concedo o tempo à V. Exª e entro no projeto de V. Exª. Tudo bem? Tudo bem, presidente?